Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da família Verli e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quanto tempo deixar o pintinho dentro da chocadeira. Qual é o tempo que a gente deve tirar ele de dentro da chocadeira e colocar ele num outro local com lâmpada com aquecimento. Pois bem, o tempo que a gente deve deixar o pintinho dentro da chocadeira é o tempo dele ficar assim, bem espertinho, como vocês estão vendo esses aqui, eles já estão aqui há mais de 24 horas que eles nasceram, eles têm que ficar bem sequinhos, pode ver que quando o pintinho nasce ele está molhadinho, ele está caidinho, ele não consegue andar ainda. Esses aqui eles já estão bem espertinhos, eles já estão andando e eles já estão bem sequinhos. Então, esses pintinhos aqui já podem ser retirados da chocadeira e colocados num local com luz. Olha, tá vendo como esse aqui, ó, ele ainda tá meio molhadinho e ele ainda não consegue caminhar direito. E esse outro do ladinho também, ó, eles estão ainda molhadinho. Então, eles têm que ficar bem sequinhos para a gente poder tirar. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.